E não te arrependerás, lá fora o frio é um açoite, calor aqui tu terás, terás meus beijos de amor, Minhas carícias terás, fica comigo esta noite, e não te arrependerás, quero em teus braços, querida, Adormecer e sonhar, e esquecer que nos deixamos, sem nos queremos deixar, Tu ouvirás o que eu digo, eu ouvirei o que dizes, fica comigo esta noite, E então seremos felizes. De Nelson Gonçalves e Adelino Moreira, fica comigo esta noite. Quero em teus braços, querida, adormecer e sonhar, e esquecer que nos deixamos, sem nos queremos deixar, Tu ouvirás o que eu digo, eu ouvirei o que dizes, fica comigo esta noite, Então seremos, nós todos, felizes.